E aí Tá vendo, essa bola aqui, se fosse a sete de devolver Bateu aqui Aqui dentro Não meia, falei no ponto É, fiz que graça Aqui está aqui Quarenta, quinhentos É muito grave O cabal ia sair, não ia abrir Não ia não Não ia não Não ia não Não ia não Aaaaaaah 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 Aaaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah �� Quinze guardas Outra bola que eu receberia Quinze e trinta Quinze e quarenta Trinta e quarenta Cu Vira lá